Música Vamos anotar a receita Ai ai A gente vai usar ó Três espigas de milho ralado Meia cebola picada Um dente de alho picado Ai ai Um ovo batido Música Meia xícara de chá de farinha de milho Um quarto a três quartos de xícara de chá de farinha de trigo 150 gramas de queijo ralado Uma colher de chá de fermento Não consigo lembrar Moro de pimenta De salsinha Eu comecei a rir do dia Você falou pra fazer alguma coisa Ai quando começa a rir Parece o que mama? Goiote Ai senhor vamos voltar pra receita Recupere-se Da onde que eu tirei essa receita? Isso perguntei Eu tinha uma amiga que já não estava mais entre nós Ela chamava Neide E ela me acolheu na casa dela quando eu fui dar aula em Brasília Ah é? Teve uma outra Neide minha louca que me levou Eu não sabia onde eu ia dormir E ela foi super legal E ela era uma banqueteira E um dia eu estava na casa dela Ela ralou milho E começou a jogar um monte de coisa e fritar Eu falei o que que é isso? Ela falou assim a gente chama de fama é goiânia Ai eu dei uma adaptada Pra ficar um pouquinho É... mais... Mais ou menos E ai você deixando essa textura aqui Isso Tá Vamos lá Vamos embora Depois eu passo o recheio Então tá bom Então vamos aqui ó Vou colocar aqui o milho A melhor opção é ralar Bate o indicador? Então você rala ou bate o indicador Tá Tá? Coloca o ovo O ovo inteiro Vou dar uma batidinha Cebola Tá Dá pra você comer ele puro sem recheio né? Mas aqui você fez um recheio de calabresa Fiz Dá pra fazer também um recheiozinho de milho né? Se quisesse Pimenta Ah mas calabresa legal Salsinha Salsinha Se você quiser outro sabor Talvez esse sabor Tente o ralado É sabor exclusivo pra você Farinha de milho Ai ai Eu vou colocar o fermento Deixa eu colocar pra cá os potinhos Você vê o que acontece né? A criatura é tão fresca Que tudo acontece com a criatura A gente que come, toma qualquer coisa Nem se importa Agora Você vai colocando A farinha de trigo Aos poucos Até que ponto? Até Precisa Até dar uma enroladinha Tá? Até chegar num ponto de enrolar nas mãos Isso Então Você nem usa toda a farinha Olha Tá vendo? É Aqui tem um pouco a mais E depende da fibra Da fibra também É E da outra Da farinha de milho Tamanho do ovo Sabe que eu tô usando uma farinha de milho Que eu ganhei de Minas mesmo Sabe? Ah é aquela que é torrada artesanalmente? Isso Hum É muito bom Ó Então Aqui tá o ponto Ó Agora eu vou pegar As colheres As colheres Eu vou fazer assim ó Vou fazer grande Pra você ver E depois eu vou fazer um pequeno Até ele fritar Mais ou menos o que a gente faz com o bolinho de bacalhau Isso Faz os As quenelles né E aí vai fritar né Vai fritar Você vai colocar uns três assim? Vou Já dourou? Tá dourando ó Isso aqui você tem que O que que eu fiz? Eu baixei bem o fogo Tá pra ela ficar bem Isso Agora a gente vai fazer o recheio Tá Deixa eu só lembrar o que a gente fez Então a gente juntou aqui As três espigas de milho As três espigas de milho raladas A meia cebola picada O dente de alho O ovo batido Meia xícara de chá de farinha de milho 150 gramas de queijo ralado Aquela uma colher de sopa de fermento De chá Não de sopa De fermento em pó O molho de pimenta e a salsinha Mexemos bem E a gente foi juntando a farinha Até que deu esse ponto Isso mesmo Chegou nesse ponto A gente levou pra fritura tá? O recheio a gente vai usar ó Uma xícara de chá e meia De linguiça calabresa picada Uma cebola fatiada e picada Orégano Cebolinha Um quarto de xícara de chá De creme de leite E uma colher de sopa De farinha de trigo Só pra dar uma liguinha Nessa linguiça né? Isso mesmo Vamos lá Vou trazer pra cá a fritura Vou mudar de fogo De fogo E vou trazer essa panela pra cá Nossa ficou quente Fervente Tá A calabresa você tirou um pouquinho Da linguiça? Deixa eu pegar um papel Pra segurar Tirou um pouquinho da linguiça? Da gordura? Não Agora o que a gente vai fazer? Ela tá tão magrinha né? Então Mas eu te comprei assim Põe a calabresa Tá Põe a cebola Não tá indo óleo? Junto Tá? Você viu que a gente não tá usando óleo É porque a cebola já vai soltar um óleozinho né? Então agora a gente tem que dar uma douradinha Tá Tá? Vamos lá Você pode colocar um tomatinho picado Se você quiser Pra umedecer Mas apesar que a sua não ficou seca Não A gente colocou um pouquinho de creme de leite Hum Pra dar essa umidade né? Ó Cátia Aí vai acompanhando aqui a fritura Não vai aparecer no acarajé? A cara de acarajé Só que o feijão fradinho dá aquele trabalho todo pra você fazer Fazer a massa dele e tudo Não que não fique gostoso gente É claro que fica Mas é uma questão diferente Quando chegou em casa A gente vai ter bolinho de arroz Eu falei não Bolinho de arroz Não Não é? É uma pamonha É uma pamonha Tá? Olha lá Deixa fritar bastante ou não? É uma refogadinha boa Tá Ó Mexendo bem Hoje eu trouxe tudo pra fazer na hora Pra você comer Ah mas é legal mesmo Se eu já fico quentinho Porque isso Se não A gente já vai colocar um pouquinho de orégano E orégano com linguiça É Hum tá bom Olha lá Agora refoga bem Isso Porque essa linguiça já tá pronta né? Ela já é cozida Ela já é cozida Então você tem que na verdade murchar A cebola A cebola Agora O que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de creme de leite Só um pouquinho Uhum Já coloco um pouco de cebolinha A cebolinha eu acho que dá muito mais sabor Depende do prato Que a salsinha né? E ela combina né? Ah eu adoro Ó Vamos só assim parar um pouquinho de mexer Uhum Pra ele dar uma engloçadinha né? Olha como que tá aqui a nossa Você deixa bem douradinho? Deixa Sabe por quê? Senão no meio Ele não frita Fica meio cru Fica cru né? É Então você tem que ir virando ó Pode fazer assado será? Olha Não sei Que nem Tem aquelas panelas que fritam sem óleo Eu comprei uma né? Aquela eu sei aqui Sério? Que nem bolinho de arroz eu não curti Agora o restante eu me divirto Ah eu faço também um monte de coisa Mas bolinhos assim Eu tenho uma outra que é de nuggets De donuts Ah de donuts E eu faço na de donuts Nossa eu faço frango E eu jogo frango lá Depois no meio do caminho eu coloco a batata cortada em pedaços Fica uma delícia Nossa Eu faço isso E costelinha de porco ali Pedacinho de pernil Eu fiz camarão a paulista Fica bom Um pouquinho só de farinha Tá Só um pouquinho Aquilo é bom demais menina Pra dar um pouco de liga só Só pra não ficar com os pedacinhos de linguiça perdidos soltos né? Ó pronto Desligamos Já tá pronto E aqui a farinha cozinha tão rápido né? Agora vai ser odisseia se eu comer quente né? Eu como Pode deixar Eu cogo Pra esfriar um pouquinho Olha lá Aqui eu tenho um pequeno Já tá prontinho Vamos tirar esse Vamos tirar esse aqui Deixa eu pegar o prato Sim Só pra gente poder Colocar aqui no prato Que aí ele já vai dando uma esfriadinha enquanto a gente monta É Você vai partir ao meio né? Vou Eu tanto que eu me preparei Eu trouxe um papel aqui também ó Pra poder segurar sabe? É porque tá quentão né? Tem que servir quente né? É ele frio Quem comer esse frio vai sentir que tá duro Tá? Porque não tem como né? Muda a textura Então o que a gente faz? Vamos lá Corta ao meio Olha que macio Corta ao meio Olha lá Você vai ver que tá macio Se você comer um... Antes de você montar eu vou até ele já volto Porque aí ele dá uma esfriadinha Eu já provo Tá bom isso Aí não vai queimar Volto rapidinho Isso Olha deixa eu lembrar que você tem que fritar no fogo baixo hein? Não pode fritar no fogo alto Senão esse óleo vai ficar super aquecido E no centro do nosso... Da nossa pamonha vai ficar crua Isso não é legal Fala Vamos ver? Vamos lá Aqui você recheia Tá E agora eu provo Bom apetite Vamos lá Eu já uso o gás Porque se não tá quente Eu vou me queimar Olha que chato hein? Não vou nem te oferecer Riquinho Depois desse seu energético que você tomou Ele não precisa Não precisa de mais nada hoje Olha que você tem... Você vai conseguir comer assim? Vou Vai quebrar um pouquinho Ah precisa por quê? Senão tá muito quente Deixa eu ver Você tem que pegar o miolinho dele né? Nossa vai ficar bom Gostou? Nossa é muito bom É diferente né? Vou pegar só essa Você sabe o que é uma sacada legal? É pra festa junina agora Nossa é mesmo Muito gostoso A Marcia Maga falou que ia fazer Ela começou a rolar o milho ontem pra mim Começou a reclamar Eu falei pra ela Você tá muito reclamona Você já reclamou na Marcia Isso Marcia Relaxa Relaxa Tem que ir Mas fica uma massinha Relaxa Marcia Fica uma massa Tão levezinha Não fica muito pesadão Então ele frio Ele frio ele fica mais pesado Você pode colocar menos farinha de trigo E mais farinha de milho A farinha de milho deixa menos pesado que a farinha de trigo Ah mas assim tá ótimo Eu vou fazer desse jeitinho porque eu perfei Gostou? Amei E os cursos? Estão ótimos Sábado que vem tem um super curso de risoto Na loja do Santo Casamenteira Não percam Nós também temos curso de cupcakes e brigadeiros Eu jogo a minha agenda na fanpage Jurandir Afonso Escreve Jurandir com Y Afonso com dois F Lá também tem a Lodinha Que vende os DVDs de cupcakes e brigadeiros e de salgados Cupcakes e brigadeiros e salgados E um só de salgados Ah é? É São dois DVDs Estão à venda lá na loja A gente te manda pra todo o Brasil Olha aproveite mesmo os cursos do Jurandir Você que tá querendo muitas vezes dar uma reciclada Você já trabalha com alimentos Ou então você quer trabalhar com algo diferente Porque as receitas do Jura Não é porque eu tô na presença dele Não ele sabe disso São todas aquelas que você pode fazer Que dão super certo Não que as outras que a gente ensina aqui não dêem Mas dá pra ganhar muito dinheiro Dá Dá pra diferenciar Você pensa muito nisso também né Se você for uma banqueteira Você faz esse tipo de trabalho que eu fiz Pequeno E fica perfeito Você pode colocar um outro molhinho por cima E comer com palitinho Quer dizer Você pode servir todas as classes Todo tipo de buffet Vamos lá Um buffet pra gente muito chique Com a mesma receita Com a mesma receita Faça que você vai gostar Mudando o recheio Beijos Até semana que vem Ou daqui um mês Até semana que vem Até semana que vem Tchau 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 Tchau